Posso tirar uma foto sua? Posso? Quantas cidades você já visitou? Essa é a oitava. Quantas meninas por cidade? Depende. De Santa Maria foram 200 em 4 dias. Quantas você já escolheu? Nenhuma. É, a ideia é a seguinte, assim, a beleza ela nos é imposta muitas vezes por padrões de consumo. A beleza é isso aqui, ó, agora tem que ser jovem, tem que ser limpo, tem que ser... E assim, ó, eu acho incomparavelmente mais bonito uma mulher que envelhece naturalmente do que uma mulher que tenta permanecer jovem pra sempre. Isso pra um diretor, às vezes, eu quero procurar alguém pra fazer papel de mãe, ela precisa de uma mulher bonita pra ser mãe de alguém, tu não encontra. Porque existe um padrão de beleza, não, eu preciso ficar eternamente jovem, lisa e sem rugas, enquanto que... Olha pro rosto do Francisco Coco, como ele é bonito, né? Tem uma beleza da história, assim, né? O Brecht fala disso, os objetos mais bonitos são aqueles que têm a marca do tempo, né? Quando tu vê que o tempo passou, vê como as coisas antigas são bonitas, as cidades antigas, as casas antigas. Então, mas existe um padrão de consumo que é o seguinte, não, tu tem que comprar um novo, tem que comprar uma roupa nova, um carro novo, tu tem que comprar... E aí, isso vai pro cabelo, vai pra pele, vai pra tudo, né? Então, tem que ficar jovem para sempre, né? Que não só é falso, como é muito cruel, muito triste, né? Então, eu acho que o filme fala também disso, assim, das vários tipos de beleza. Claro que uma menina de 17 anos, como a Vitória está lá, ela é linda, porque ela é linda com 17 anos, mas a Adriana é linda com 40 e o Coco é lindo com 80, entende? Então, as coisas têm um tempo certo, né? O tempo, ele é fundamental, assim, pra vida, o passar do tempo, né? O filme fala um pouco disso também. A beleza da Maria Rara. A resposta é não! Eu queria muito levar você comigo, mas esse não é o futuro que seus pais estão planejando pra você. O jeito era ele morrer. Não fala assim. O quê? Ninguém quer isso. É um filme para o público, né? Espero que ele sirva ao público. E a gente nunca sabe exatamente, o Gil tem uma música que diz, o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. Então, tu ficasse assim, ah, as pessoas querem isso, eu vou dar isso. Ah, as pessoas querem isso. Não, mas pode ser que as pessoas não saibam o que querem isso. Então, pode ser que tu faça uma coisa que as pessoas falam, não, eu não sabia que isso existia, mas eu gosto. Eu acho que esse filme, o Real Beleza, ele é um filme acessível pra qualquer pessoa, assim, ele pode ser visto por qualquer pessoa. Eu quero que você vá também. Você quer que eu vá embora daqui e deixe ele pra morrer sozinha? Ela é a única coisa que eu vou deixar. Você é um fotógrafo importante, veio até aqui. Você é minha única chance. Eu tenho uma síção. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Obrigado.